E a obesidade se tornou uma doença comum nos últimos anos. Para se ter uma ideia, segundo dados do Ministério da Saúde, mais da metade da população brasileira está acima do peso. E deste total, 17,5% são considerados obesos. Um dado realmente preocupante. E uma das soluções para resolver esse problema é a reeducação alimentar. Por isso, nós convidamos a nutricionista Débora Pandolfi, que está aqui com a gente no estúdio. Oi, Débora, muito bom dia. Bom dia. E olha só, quero começar perguntando para você o seguinte. A obesidade tem alguma ligação genética? E de que forma a reeducação alimentar pode ser útil, pode mudar o dia a dia das pessoas? A obesidade tem, sim, ligação genética. Porém, o meio ambiente que a gente se expõe, a nossa alimentação, é que influencia se essa genética vai ser prevalente, vai mesmo desenvolver a obesidade ou não. Isso já começa na vida intrauterina. Então, a mãe, durante a gestação, já está cuidando de um filho que pode nascer obeso. Então, aqueles hábitos durante a infância que as mães costumam fazer. Ah, vou dar um docinho para a criança, não vai ter problema, que bonitinho, meu filho gordinho. Pode ter reflexo no futuro. Sim, as vovós, principalmente, né? Adoram fazer isso. Tem muito reflexo. Então, não é só na vida adulta em que a gente tem que mudar esse hábito alimentar. Isso é desde criança, desde pequenininho, desde quando mama. O que a mãe está comendo, vai passar pelo leite para o bebê. Aquele ditado, nós somos o que nós comemos, né? Exatamente. Me diz uma coisa, como que é feito acompanhamento nutricional de uma pessoa que tem obesidade ou que está acima do peso? Que tipo de análise é feita quando vai se criar um cardápio para a pessoa? Além dos gostos alimentares, a gente tem que levar em consideração, porque às vezes não adianta pegar uma pessoa que realmente não come absolutamente nada de legume e verdura e tentar que ela coma, que ela queira que ela coma tudo de início. Tem que ter essa consideração aí. Avaliação física e mais ou menos o objetivo, a gente vai ter que traçar um objetivo, conscientizar o paciente e ir levando aos poucos. Não adianta mudar o cardápio se a cabeça continua com o pensamento de gordinho, né? Exatamente, exatamente. E me fala uma coisa, que tipo de alimento que a pessoa que tem já uma predisposição a engordar deve evitar? Quais são, assim, os principais vilões do aumento de peso? A fritura, que seria gordura saturada, os alimentos mesmo com gordura trans, por exemplo, bolacha recheada, sorvete de massa, alimentos industrializados, todos cheios de corante, conservantes, que vem em caixinha, que vem em latinha, que vem em vidro. E mais mesmo para um perfil da alimentação do que a minha avó comeria, daquela época mais antiga, feito em casa mesmo. Tem gente que não consegue ficar longe de fast food, por exemplo. Esse é um risco danado, muito sal também, além da gordura, né? Isso, além de ser totalmente cancerígeno, na verdade, né? Todos os estudos mostram, até por conta desses corantes, conservantes e acidulantes que contêm esses alimentos. É possível introduzir alguns dias do mês o fast food ou, infelizmente, não tem como, tem que deixar essa gostadura de lado? O máximo possível, a gente deve evitar o máximo possível. E o que deve ser incluído numa dieta de quem está fazendo uma reeducação alimentar? Quais são, assim, os principais grupos de alimentos que devem estar presentes para uma vida saudável? Frutas, legumes, verduras, alimentos pouco cozidos, fazer essa alimentação picadinha, pelo menos de 5 a 6 vezes ao dia, não permanecer em jejum prolongado, muita água. Não tem jeito. Na cirurgia bariátrica, tem muita gente que acha o seguinte, olha, eu estou com obesidade, vou fazer uma cirurgia bariátrica, e tudo está resolvendo, mas realmente não é assim, né? Não deve ser usado como um emagrecedor. Tem até um dado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica que mostra que nos últimos 5 anos, o número de cirurgias feitas no Brasil aumentou quase 90%. É realmente muito preocupante e me diz uma coisa, a pessoa que precisa perder peso, ela consegue perder peso? É claro, em casos extremos não, mas ela consegue perder peso fazendo uma mistura de atividade física e alimentação balanceada, ou não consegue? Como que funciona isso? Consegue, consegue fazer sim, com atividade física, com alimentação balanceada, fazer uma mudança do estilo de vida, melhorar a carga horária do tempo em que ela dorme, a qualidade do dia dela, diminuir o estresse em que ela está se expondo, se ela conseguir fazer isso, ela consegue sim. Agora, muitos casos de cirurgia bariátrica, a pessoa acaba ganhando peso de novo, ficando até mais obeso do que estava antes. Então, é uma solução real. Muito viável, né? Tem até um caso que eu conheço de uma pessoa que fez a cirurgia bariátrica e ela não estava preparada psicologicamente para isso. Depois da cirurgia, ela não conseguia comer, mas ela tomava leite condensado uma lata inteira na sequência por conta da ansiedade. É um perigo muito grande, né? Muito grande, porque a cabeça não mudou. Então, tem que ter mesmo esse acompanhamento psicológico antes dela, tem que imaginar o que ela vai passar, conversar com quem já fez, mais ou menos traçar aí o que ela pode enfrentar. Muitos pacientes têm dificuldade na deglutição de vários alimentos, por exemplo, arroz, carne moída, ervilha. Então, eles falam que entalam e tem todos aqueles sintomas ruins. Isso acarreta até uma depressão. Legal. Eu quero agora convidar você para acompanhar o VT, pessoal, que perder peso virou um desafio muito grande para um grupo de pessoas em Aracatuba. Homens e mulheres que fazem parte de um projeto inédito desenvolvido por agentes de saúde. É o peso certo que pretende fazer com que os pacientes percam 10% do peso em apenas 120 dias. Acompanhe. Durante o encontro semanal, os participantes conversam para receber orientações e compartilhar como está sendo a rotina, que agora inclui um desafio, a eliminação de peso. Eu já tentei várias formas já de fazer a dieta, né? Passei por vários médicos, nutricionistas, endócrino, mas tudo sozinha, tudo em casa. E com o grupo, eu estou sendo mais entusiasmado, né? Depois de receber a força do grupo e da equipe, cada um enfrenta a balança sozinho. Os cerca de 40 pacientes são pesados e medidos semanalmente para que os resultados sejam acompanhados por enfermeira, médico, nutricionista, fisioterapeuta e psicóloga. O projeto pretende fazer com que os participantes percam 10% do peso em quatro meses. Nós estamos agora montando um protocolo desse trabalho para que seja um protocolo aberto que outras equipes possam desenvolver também. Nós, pessoalmente, como saúde da família, não temos estrutura para desenvolver para a cidade toda, mas nós podemos passar o projeto e outras equipes também desenvolver o projeto como nós fizemos. Obesidade é o plano de fundo que gera diversas doenças, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas. Nossa intenção é agir na raiz do problema, para que a gente possa tanto prevenir essas doenças como melhorar o controle das mesmas em pessoas que já as têm. No cardápio de atividades tem até zumba. Eles se arriscam nos passos e até no rebolado. Tudo vale a pena para que o objetivo seja alcançado. Com o apoio, a cada semana, os primeiros resultados começam a aparecer. Já diminui tudo que eu comi, eu não estou comendo mais, refrigerante, doce, não estou comendo. Comecei a comer mais salada, frutas e eu estou vendo que estou tendo um resultado. Eu pretendo também perder os quilos para poder engravidar. Meu sonho é ser mãe. É esse resultado que nós vemos aqui, ela falando que já começou a emagrecer. É um estímulo muito grande, quem procura uma reeducação alimentar, né? Quando ela sobe na balança e vê que ela perdeu peso, muda bastante, não muda? Exatamente. Eu tenho muitos pacientes que às vezes eles se seguram para começar a fazer atividade física por se sentir gordinho de chegar em uma academia em algum lugar e se sentir constrangido. Isso também é um estímulo, de repente, começar a dieta um mês, começar a perder um pezinho para já animar e começar a fazer essas atividades físicas. Só para encerrar, Debra, chegou uma pergunta aqui interessante dos nossos telespectadores. Ela não se identificou, ela é de Guararapes, o final do telefone é 0742. Ela fala o seguinte, existem muitos chás por aí que vem com aquela promessa de milagre, né? Tome tal chá que você vai emagrecer, ela até citou um aqui, por exemplo, o chá de alcachofra. É lenda, é mito, é verdade? O que é essas histórias do chá? Elas realmente existem ou não? Não devem ser colocados isso como fundamentais numa dieta? Não, não são colocados como fundamentais, porém, algumas plantas têm mesmo princípio ativo de aumentar o gasto energético e estimular, sim, uma perda de peso. Porém, tem que ser acompanhado porque já tem um perfil mais de medicamento na dose para ter essa ação do que no próprio chazinho. E só para ter mais uma pergunta em relação a chá, vai ter a nossa diretora, a Gabriela, que perguntou. Ela falou o seguinte, em relação aos chás de caixinha, tem muita gente que tem alguns chás aí no mercado que prometem fazer esse tipo de emagrecimento. É importante ingerir na dieta ou segue essa mesma linha? Os chás do mercado brasileiro, vou afirmar 100%, que talvez tenha algum novo, eles não são chás fitoterápicos, eles não contêm o princípio ativo, são chás alimentícios. Ele vai entrar como hidratação, na verdade. Então, na verdade, não tem uma ligação direta com o emagrecimento? Não, nesse caso, não. Então, tá certo. Essa foi a nutricionista Débora Panduf. Muitíssimo obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos ao nosso público de casa. Até a próxima.